Eu fiz isso e já cheguei no jornal, para que a alfabida de glória. É bem fina aí. Galerinha, vou fazer um exemplo clássico aqui. Olha, eu não garanto que os números de finais serão bonitos, porque eu acabei de criar essa situação. Mas é uma situação realista. Não, porque tem tão poucos ali para fazer cálculo, que se eu fizer um já mata a questãozinha. Vou guardar para vocês, fica tranquilo. Ó, 30 metros por segundo, 108 por hora, então a velocidade realista, uma tonelada, um carro. Popular. Um carrinho daqueles menorzinhos, que agora tem no mercado aí, 800 quilogramas, 72 por hora, 20 metros por segundo, realista. O cara falando do celular, o zazap, ali mexendo, certo? Bateu na traseira do outro cara. Os carros não ficaram colados, mas bastante deformados. O cara que é o perito, o perito, vem e já sabe que para um choque desse tipo, o coeficiente de restituição é aproximadamente 0,2. Aí ele quer calcular quais eram as velocidades dos carros exatamente após a batida. Observem que nós estamos considerando que nem a pessoa que estava no carro da frente não teve que botar o pé no freio, ela não esperava, e nem o cara que estava usando o seu guarda. Beleza? Outra, logo depois da pancada, os motoristas vão botar o pé no freio, botar o encabatamento, pode explodir o mundo. Não me interessa o que aconteceu depois. Eu só quero saber depois do totózinho, pum, o que aconteceu com as velocidades dos carros, certo? Eu falo que ele disse que era raro o coeficiente de restituição, dá as velocidades e a massa e pede para calcular as velocidades finais. Não é sempre que aparece no vestibular. Na UFIS que eu não lembro de ter, tem uma situação da sinuca que aconteceu, mas era perfeitamente elástico, não conseguia restituição, era 1. Aí é mais comum, mas esse coeficiente de restituição é entre 0 e 1, é que é um pouquinho mais chato. Galerinha, uma dica preciosa para tu não ficar te enrolando. O que me apavorava nesse exercício? Eu ficava, ai meu Deus, o que vai acontecer depois da batida? Será que o cara do carro A vai bater, vai dar ré depois? Será que o carro... Eu não sabia qual era a situação após a batida. Tu não é, adivinha, cara, tu não precisa saber. Chuta sempre a mesma situação para tu não ficar tendo que pensar sobre isso. Eu vou botar os carrinhos amassados aqui. Legal, né? Eu sempre... Obrigado pelo apoio, gente. Eu sempre suponho que após a batida as duas coisas, carros, navio alienígenas, bolinhas, não importa, as duas estão indo para a direita. Mas mesmo que as duas venham da esquerda, não, né, cara? Se as duas vêm da esquerda, é mais prático, eu suponho que as duas vão para a esquerda. Beleza? Não, não, porque se as duas coisas vêm de lado, tu acha que elas batem, elas começam a ir para lá, a coisa é grave. Não faz muito sentido. Outra, tu pode pegar o teu problema e resolver ele sempre da esquerda para a direita, né? Deus é um cara esquisito, mas não a ponto de fazer a natureza reagir de um jeito para lá e para a ré de outro. Concorda comigo? Certo? Então, se uma batida ocorre em um certo sentido para lá, se as variáveis são respeitadas, só mudou a direção do fenômeno, os cálculos não precisam ser refeitos. Certo? Vai dar o mesmo resultado, só que para o outro lado. Beleza? Bom, primeira coisa, sempre que nós tivermos choques, quantidade de movimento inicial é igual a final. O que é a quantidade de movimento inicial? É a do carro A mais a do carro B no início. E a final? Do carro A mais do carro B no fim. M vezes A, M vezes V, desculpa, igual, M vezes V, M vezes V. Se não for uma questão discursiva, já discutimos, tu pode escrever direto a equação M vezes V mais M vezes V mais V, igual, M vezes V mais M vezes V. Corpo A, corpo A, corpo B, corpo B, produção em série, sempre ajuda na agilidade da brincadeira. Então, inicial, final, pode colocar o linha se tu quiser, para não ficar escrevendo I e F e F, que também é um saco. Massa do carrinho no começo? 100, 1000, desculpa. Transformada a velocidade? 30, olha que gostoso. Massa? 800, velocidade? 20, é igual, olha que delícia. A massa? 1000, velocidade do carro A depois da batida. Massa do carro B? 800, velocidade do carro B após a batida? Não sei. Vamos ter que parar por aqui, 30 mil mais 16 mil. 46 mil, tranquilo? Isso é igual, o máximo que dá para fazer para essa equação ficar menos feia, é dividir todo mundo por 100. Dividiu a direita por 100, divide a esquerda por 100. Por 2 ainda, né? Certo? Cara, te juro, o professor fazia isso e ficava puro. Para mim, ali acabava com... Porque eu não aceitava isso, eu não entendia por que que podia dividir pelo número que vinha na mente do filho da mãe. Nessa hora, o revoltado pensava, divide e multiplica por zero, seu merda, vai embora. Vem da zero igual a zero, tu fica feliz. Eu não entendia, tu vê, né cara? Eu fui doutrinado através da mentira. Mas, pensa, não, eu entendi, não, cacete. Aí, na faculdade, eu fiquei me peidando todo para entender o princípio da igualdade. Isso é uma vergonha. Não deixa, meu querido. Vamos dividir por 2, já que a igualdade vai continuar existindo. 5VA mais 4... Ah, vai estar bonitinha essa equação, ó. Mas dá para resolver? Não, né? A segunda equação vem justamente do coeficiente de restituição. E igual a Vaf sobre Vaf. Quanto é o E? Zero, dois. O que é velocidade de afastamento? É sempre uma menos a outra. Eu sempre faço o cara da frente menos o de trás. Isso aqui teria módulo, certo, gente? Isso aqui o certo é a gente colocar módulo. Qual é a velocidade de aproximação? É uma menos a outra, concordas? Então não importa se vai fazer 30 menos 20 ou 20 menos 30, certo? Porque como é em módulo, 10 ou menos 10 em módulo vai continuar dando a mesma resposta. Agora cuidado. Se um tivesse indo para lá e o outro para cá, as velocidades têm sinais diferentes, né? Aí, cara, aqui viria um menos menos, ó. Isso aqui é o mais perigoso. Esse menos não é da velocidade. As duas velocidades são positivas. Aquele menos é porque a gente está calculando uma diferença entre as velocidades. Esse é o momento perigoso. 0,2 é igual a VB menos VA sobre 30 menos 20. Daí está dividindo, passou. 2 é igual a VB menos VA. Aí eu estava chamando de linha, né? A velocidade final. Isola numa. É, virou um sistema de equação. Menos, passar para cá, mais 2VA é igual a VB. É tudo linha. Já que o VB é 2 mais VA, 230, 5VA mais 4 vezes, quem é o VB mesmo? 2 mais VA. 230 é igual 5VA mais 8 mais 4VA. 5VA mais 4VA? 9VA. 230 menos 8? 222 dividido para 9 é igual a VA linha. VA linha é igual... 222 dividido para 9 dá para dividir por 3 em cima e embaixo, né? 210 dá 74, 74... Ah, que porcaria, terços. Achei que ia dar exato. Pena. Mas tudo bem, né? A vida é assim. 70, vamos ver qual é o número abaixo de 74 que dá para dividir por 3. somados, dá 11, né? Somados, dá 11, né? Precisaria, dá 9. 72 dá para dividir por 3, né? 72 dividido para 3 é 24. 24,666. Aí. 24,666. Meu Deus, são os dois números do professor. Eu não tinha pensado nisso, cara. Os meus dois números. Isso é incrível. Eu vou considerar que é um alinhamento astrológico. Vou jogar no bicho hoje. Tudo bem? 72, 23? Isso aí. Fechou. Como é que a gente acha a velocidade do corpo B? Velocidade do corpo B. Substitui. 2 mais 24, 26,666 metros por segundo. O fato de as velocidades darem positiva indica que o nosso chute, de que os carros após a batida continuariam para lá, está correto. Chutando sempre assim, quando der negativo uma das velocidades, não fica apavorado, não vai ter que refazer a conta. Tu só muda a situação final. Tu descreve que o menos, por exemplo, significaria que após a batida, um dos móveis voltou, retornou. O que é plausível de acontecer. Viram por que não acontece muito no vestibular? Que é uma encrenca, cara. Então já é uma matériazinha que geralmente vai no final do ano, o cara não fica muito familiar. E ainda se for choque mecânico parcialmente elástico, vai dar sisteminha. Então é raro de aparecer. Anota a tua tarefinha, meu querido. Além daquela tarefinha, qual era a página anterior? Sim. Página 20? Para as aulas de agora, página 3, que é mais cálculo, e página 10. Página 3 e página 10, tarefa mínima. Como nós temos um tempo infinito, o ideal é tu começar agora. Não tem um tempo infinito? Pô, tem 20 minutos. É maravilhoso. Cara, 20 minutos pra fazer o quê? 4 questõezinhas, cara. Vai passar voando. Empacou, chamou. Não quero ver ninguém parado, hein? Sim. Quem que sai no banheiro agora só precisa fazer dois exercícios a mais. Não tem problema nenhum.